E conseguimos sair da Bolívia e chegamos no Chile, bora para mais uma aventura e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E eu só olhava as pessoas pelo retrovisor, agora eu nem consigo mais ver ninguém cara, porque o Chapolin é muito veloz. E eu entrei ali né, olha só cara, banheirão público, limpinho, cara, só do Chile ter esse banheiro aqui, ele já me conquistou, ó. E depois de três dias sem banhar, andando no deserto, estrada, calor, sol, frio, cara, muitos interpéries, muita coisa louca. Chegou agora, o grande desafio, como ligar essa parada? Eu acho que para a esquerda sempre é quente. Opa, vamos estudar aqui. Simples fato cara, de não saber ligar essa parada aqui, é só levantar aqui, é o que mais motivou, a gente já está visitando outros países, essas paradas simples assim, é muito maneiro cara. Consegui tomar nosso banhezão aqui, um banheiro público meu irmão, tem que enfatizar de graça. E olha só a qualidade desse banheiro, velho. Muito top, isso aqui é um paraíso meu irmão. O banheiro foi bem caliente. E hoje eu estou limpando a nossa placa com lenço umedecido, porque não tem água aqui cara, no deserto. Também do lado do banheiro, o Gessaldo foi lá. E é isso aí, captar energia. Olha só o Gessaldo que não conseguiu abrir a torneira. Muito fraco. É só subir o trenzinho, você puxa ele. Pra vir? É. Porque a gente é sempre o esquerdo. Bom banho, aproveita hein. De graça meu irmão. Eu acho que o banho aqui é quente e ainda tem um vulcão ali, ó. Muito louco. 2,50 euros. Estamos aqui contando as moedas que sobrou dos bolivianos. E cara, a gente está numa situação bem tensa aqui no Chile. Acontece que a gente entrou no Chile em Olague. E que é uma cidade que tem em torno de 300 habitantes só, cara. E não tem como pegar grana. E nós temos só esses bolivianos que sobrou da Bolívia. E essas moedinhas. Ó, uma moedinha vale 5 bolivianos. E cara, aí a gente não sabe o que faz. Se tem pedágio aí pra frente, velho, não tem como passar. Ele vai ver se desenrola ali no mercado ali e tentar passar um cartão mesmo. Tomando cotação da porra aí. Ó, ver o que vai rolar então. Mas já tomamos um banhizão. O banheiro foi da hora. O sol que está castigando a gente, mas está carregando a bateria com a placa solar. E a noite é aquele friozinho que até cede pra dormir, mas é bom. O tempo é bom. Cara, e lá em cima do roncão está levemente flamejando. Sendo aquela fumacinha, aquele cheiro de enxofre. E por um tempo eu pensei que era a Gessauro que estava soltando as flatulências aí. Mas não, cara, não foi ela. Olha a cara dela de brava. E tem dia, galera, que a gente come bem. Tem dia que a gente come salgadinho com o barbecue aqui, topzera. E a Gessauro fica assistindo Batalha de Rimo. O tempo inteiro. Mas é isso aí. Nem todo dia a gente está comendo bem aí. Mas é a estrada, cara. Não dá pra fazer comida. E hoje não dá por causa do sol, cara. Aqui no deserto você não acha sombra em lugar nenhum. É impressionante. Olha só. Chama um cantinho aqui pra proteger do vento ali com aquela parede. E estamos do lado do banheiro público. Que banheiro público, hein? E vamos comer aqui um salgadinho hoje. Não vai matar ninguém, não. Um dia ou outro. Amanhã nós comemos normal de novo. Ou se não der, come de novo. Porque tem, né? Não tem mais. E o vulcão ficou o dia inteiro, cara. Desse jeito, o dia inteiro. A gente está aqui ainda dentro do carro. Passamos o dia inteirinho dentro do carro. O vulcão não para de soltar fumaça. A gente pensou em subir lá, mas hipóteses negadas. Nem cogitadas, mas muito foda pra subir lá. Cara, aqui no deserto está muito foda aqui. Temperatura, tudo. E hoje a gente ficou só comendo besteira. Besteira não. Não, a gente não tem como cozinhar naquele salgadinho. É, mas só foi hoje que foi a precisa. A gente conseguiu fugir da Bolívia. E a galera que é super gente boa aqui da cidadezinha, cara. Está educado, né? O povo daqui, já sabe. Aqui tem esse vulcão que está soltando fumaça, cara. Ele já entrou em erupção várias vezes. Parece que de 400 em 400 anos ele entra em erupção. É 200. 200, é. E está perto, cara. Está mais ou menos na nossa época aqui. Mas eu acho que qualquer coisa. Eles devem ligar uma sirene aí, alguma coisa. Não acelera o Chapolin e vai embora. Olha a qualidade desse hambúrguer. Veio direto da lata, né, Jassau? Preconzido. E essa é a vida do viajante, meu irmão. Um dia você está comendo altas paradas aí feitas na cozinha ali. Outro dia você está aqui e não tem como cozinhar. Mas a gente improvisa e não deixa de comer. Boa, viu? Mais uma noite aqui na cidade de Olague. Na fronteira com o Chile, onde tem um vulcão. E a gente ficou aqui, cara, por conta do banho que a gente conseguiu depois de três dias sem banhar. E também do Wi-Fi gratuito. A gente foi ficando, a gente vai ficando conforme o lugar vai recebendo a gente. Daí a gente está ficando aqui, mas amanhã eu acho que a gente vai seguindo. Rumo ao Atacama, São Pedro. E é isso aí. E depois de ter dormido dois dias aqui, ao lado do banheiro, aproveitando mais um banhezão. E se liga só nessa vilinha, cara, que tem aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês quando a Jassau está banhando. Deixa eu só fechar o ano aqui. E o banheiro é ali, público. E aqui é uma vila bem pequenininha, cara. Que tem uma ferrovia, acho que o funcionário aqui é tudo da ferrovia. Tem 300 habitantes. E esse vulcão aí. É a ferrovia aqui, de Olague. E o vulcão é Olague. Eu acho que o nome daqui chama Olague por causa do vulcão. E olha só, cara. Ele está o tempo inteiro familejando. Tem uma flamelora lá. Que é tipo uma cratera que sai esses gases aí. E ele é ativo. Aí o governo do Chile já lançou um alerta verde. Falando que ele pode entrar em erupção. Mas é verde ainda. É um alerta mais tranquilo. É, meu irmão. E hoje é dia de saída aqui. Depois que passa mais ou menos três dias no lugar. A gente mete o pé. Porque o povo já começa a olhar esse trem pra gente. E como que tem 300 habitantes apenas. A gente é reconhecido, cara. Na hora. Passou aqui o cara. Já vê que a gente é gringo. Tchau, banheirão. Esse foi o banheiro mais feio que eu já vi na minha vida, cara. Muito bom. É, esse aí foi. Tchau. Salvou a gente. Dois banhos aí, de graça. No país mais caro que nós já visitamos na vida. E aí, eu vou pra direita ou pra esquerda? Vou pra frente. E olha só onde o Chapolin foi parar, meu irmão. Ali atrás tem um vulcão. E aqui é uma vila que foi desocupada por conta desse vulcão, meu irmão. É, pode ver que é tudo de pedra aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Tem altas casinhas ali pra lá, ó. Morava várias pessoas aqui. E todo mundo vazou porque o vulcão entrou em erupção. E o vulcão destruiu tudo aqui, cara. Morava a galera aí. Altas casinhas ali. A gente vai ver se faz um almoço aqui hoje. Porque o lugar aqui é da hora. Não tem ninguém, só a gente. Mas é assim disso, cara. Você passar aqui nessas ruínas. E ver que tudo foi destruído. E a galera vazou. Ali onde a Gessau tá indo, lá embaixo lá, ó. Tem altos trem doido também. Mas o pior daqui, cara. Porque aqui no vulcão ele não para de soltar a fumaça. E tá um cheiro de enxofre insuportável. De aquele cheiro de ovo podre, tá ligado? Mas não é uma parada ruim. E a respiração aqui já é meio ruim. Porque a gente tá a 4 mil metros de altura. E o topo do vulcão lá é 6 mil metros. Quais 6? 5,800. Dá pra subir lá andando. Mas não vai fazer essa parada hoje não. Deixa pra depois. E aí, Gessauro. O que você tá achando que o vulcão Olag fez aqui? Aí descobriu que tem outras pessoas enterradas ali, meu irmão. Procurar uma sombra aqui. Pra gente fazer um rango. Tem uma porta ali, Gessauro. Duvido de você entrar lá. Olha lá. Eu vou lá. Bora ver o que tem nessa porta. Isso aqui é coisa de vulcão, ó. Essas pedras ali. É. Entrei, Gessauro. Aqui é a casa que a galera morava, ó. Por aqui pra você ver. Dá essa saia aqui do outro lado. E aqui, ó. É a vilinha. Tem um monte de casa pra vocês observarem, ó. E todas as casas são feitas de pedra, assim, ó. Sinistro. Que a galera fazia. Ó, dá hora esse aí. Cara, e a última vez que eu explico com a introdução, parece que foi há 200 anos atrás. Não tem tanta certeza assim. Então essa galera vivia há 200 anos atrás aqui. Galera bem duas antiga. Se liga nessa parada aqui que parece um negócio de pesar, sabe? Um corrente, um buracão e tal. Um ferro aqui que eu não sei o que que é. Carado, mas olha, se liga. Tem até uns túmulos aqui, cara. Acho que a galera morreu aí. Ficou por aqui mesmo. E ali tá Gessauro, que vai fazer um rangão da hora pra gente. Qual que é o rangão, Gessauro? Macarrão? Aí sim, macarrão, cara. Meu prato predileto. É macarrão ali, olha. Não sei, né? Ah, Gessauro. Prestigiando aqui o lugar, a Gessauro fazendo aquele rangão, como sempre. Na contenção. Olha só o tanto que ela é fera. Saiu no macarrãozão aí. O gás tá durando pra caramba, cara. Esse gás é pequenininho. Imagina se a gente tivesse trazido um de 5kg, hein, Gessauro? Deixa eu ver como é que tá a cara desse macarrão aí. É bonito, hein? E aí, bora explorar mais esse lugar aqui? Tem umas casinhas pra entrar do lado de lá. Tem umas pedras. Eu tava olhando aqui perto da Gessauro, cara. Eu cheguei perto das rochas aqui. Olha o tanto que é esquisito as rochas de pertinho. Não sei se vocês vão ver aí. Mas não parece mais pedra. Não sei se porque o vulcão estourou lá. Ou porque elas é assim. Mas é tudo esquisito. E é isso aí, meus amigos. Muito massa ver umas paradas assim. Ainda mais quando é de graça. Tá aqui no meio do nada. Você passa na pista. Do lado da pista você entra e já vê a parada de cara. Sinistro. Olha as histórias por trás aqui. A gente não tem conhecimento de nada a respeito. A gente tá sem internet pra pesquisar. A gente já viu no Chile que a gente tá bem recebido. Exato. Foi aquele banheiro. Ó. Entramos no Chile. Banhozão. Banheiro limpo. Porque lá na Bolívia só banho sujo. Banheiro limpo. Cara, na Bolívia... Não tô falando mal da Bolívia. Tô falando que a gente viu lá, cara. É diferente de falar mal. Banheiro. De todos os estabelecimentos que a gente foi. Era zoado, cara. E olha que eu nem sou de reclamar no banheiro ou cagar no mato. Mas porra, cagar no mato é mil vez melhor que usar os banheiros da galera lá, véi. E olha só. Gessaudo aqui fazendo um regão. Lembrando a parte que a gente foi da Bolívia. A gente não conheceu. É, a gente conheceu só uma parte da Bolívia e foi sinistro lá. E aqui no Chile tá sendo muito bom. A gente andou aqui no Chile uns 10, 15 quilômetros só. E só maravilha, meu irmão. Mas a gente tá com medo dos preços aí, hein, cara. Bora ver o que que vai rolar. A panela de pressão da Gessaudo não tá saindo fumaça. Mas eu tenho certeza que uma parada tá saindo fumaça. O vulcão, cara. Não para a hora nenhuma. Olha lá. Só o cheiro de enxofre. E a vilinha aqui já era. A galera foi embora. Mas também fica bem no pé do vulcão, cara. Poxa. E eu pirei na arquitetura da galera das antigas, véi. Tinha janelinha, pá. Fazia as paradas de pedra aí. Da hora. Que faz muito frio. Olha a Gessaudo, tanto que ela é bonita. Não é, cara? Demais a Gessaudo. E demais também. Tá sendo essa viagem. Tá sendo incrível. Muito obrigado pela oportunidade. Vocês tão acompanhando a gente aí. Dando aquele like maroto. Aquela curtida. Aquele comentário pra gente ir em altos lugares aí, meu irmão. Que a gente sabe. A gente acredita que tem muito lugar de graça por aí. Porque nem tudo é pago. Eu sei que daqui uns tempos vão privatizar tudo. Igual tá fazendo lá no Brasil. Mas ainda tem muito lugar de graça e bacana, cara. E é isso que motiva a gente a estar viajando. Porque se for ficar pagando pra viajar, eu fico lá na minha cidade. Eu quero viajar curtindo as maravilhas no precinho. Justo. Né, Gessaudo? E aqui, cara. Ficou olhando as paradas aqui. Tentando imaginar como que a galera vivia aqui. Porque as casas é meio parecido. Não sei se era meio democrático. Meio... Uma parada meio... Não sei como é que fala. Mas o importante mesmo é que o macarrão da Gessaudo saiu aqui. Saiu tinindo. Trincando. Olha só. Qualidade desse macarrão. Dá um zoom aqui. Nossa, velho. Que delícia. Vamos dividir o macarrão aqui na panela. Faz uns dois dias que nós não fomos. É. Tem dois dias que nós não almoçamos. Tinha três dias que nós no banho. E o banheirão salvou com dois banhos. Agora macarrãozão. É, cara. É muito massa. Mas é o que sustenta. É o que sustenta, meu irmão. Olha lá. O macarrãozão. Depois de dois dias de almoçar. Vamos almoçar hoje. Muito, cara. Muito bem. Porque é macarrãozão feito na qualidade. Antigamente morava pessoas aqui. Vivia em uma civilização. Não sei como é que é. E agora estamos a gente aqui, cara. O tempo passou. E a gente que está aqui agora. Fazendo um rangão. Muito doido, né, Jessal? E aqui, cara. No meio do desertão. Das ruínas. Do negócio. A gente está batendo aquele macarrãozão. Hum. Na qualidade. Tomando um sucadez. Lá da Argentina ainda. Todos os nossos suprimentos. Feitos da Argentina. E a gente não vê a hora de voltar pra lá. Entendeu, Jessal? O macarrão da Jessal é divino, meu irmão. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo. Muito bom. Para continuarmos em busca das esferas do dragão. Levante sua mão com um like poderoso. Viagem do Recruta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.